Why are you so obsessed with me? Vai! Vai fazer xixi! Yeah! Aí, meninas e meninas! Bom, pessoal, batemos a meta de 700k. Então, aqui estão elas. Aqui é meu carinho. A Luísa. Oi. A Siqueira. Oi. Júlia, vem pra cá. A Maciel. A Manon. Então, aí se apresentem. Bem rápido, porque todo mundo já conhece vocês. Hoje eu sou a Maciel, vocês me amam. Meu nome é Luísa. Eu sou a porqueira e eu sou perfeita. Mas como eu acabei de apresentar vocês. E eu sou a mais bonita. Eu sou a filha Maciel. E a Luísa é a Margarida. Tudo iludida. Dedo parapléstico. Eu não sei gravar, então vai ser um vlog bem... Bem zoado mesmo. Vou passar 24 horas com elas. Nós vamos dormir aqui em casa. A gente vai gravar vários vídeos, isso, aquilo, outro. E é. Então, bora nessa? Ah, que lindo. Tão, tão, tão. Então, a gente já gravou o primeiro vídeo que foi. Vai estar aqui nos cards, eu não vou falar o que é. E agora a gente vai jogar um pouco de altinha. Minha mãe está descendo, subindo, descendo para pegar mais material. Elas vão comer. Eu vou pegar a bola para jogar altinha. Como é que se tu muda? Não vai ser um vlog bem pequenininho. Elas não tem cultura e não sabem o que é brownie da Pat. Eu não sei a brincadeira da Pat é mambo, mas aqui é de nozes, é o que eu gosto. É nozes de leite, Mariana. Nozes, o meu é de nozes. É o meu comer. É de nozes de leite. O nozes é o mais gostoso. Seu de brigadeiro. Ah, não é pra mim. Seu de... Ah, pra mim. Já que você rasgou a embalagem, amada. Ah, pra mim. Ah, não. Eu já me recusou a abrir um brownie. Onde que você deu isso? Não, 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 não. Gente, você não tem a abrir, não? Nozes. Nozes, é o mais gostoso. O que é nozes? O meu de brigadeiro. Gente, olha só. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Já comeu o brownie do zé, o brownie da Pat, o brownie da Ju. O do zé é uma delícia. O zé é mais... O da Ju é melhor. Não. Não sei. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, pra mim. Um, dois, três e... Gente, eu nem comi ainda. Gente, nem abri ainda, gente. É sério. Delícia. Faz galtinha. Vem comigo. É, vamos lá, do aparelho. Tô gravando, tá, gente? A bola cai... Olha o meu brownie. A gente conseguiu abrir o meu brownie. Estão felizes? Não. Galtou. Eu mando a Ana Júlia. Não, não. O meu brownie. Vou fazer? Agora eu vou pegar. Arrasou. o vídeo, então agora a gente voltou pra cá. Eu vou de Galtinho, eu vou começar a jogar também, jogar. Gente, rapidinho, sai. Pó lindinho com Nutella, meu da Luiz e da Maciel. A gente comeu, então a gente tá comendo até hoje. Mariana Clara também é receita, é que dinara, eu sou no Mia. A gente segue comendo, ó. Que nojo. Ela já joga na Altinha, se você quiser pra ir comer. Não volto mais. Que comer, gente? É tudo que pediu. O melhor biscoço que eu pedi. Gente, tá chovendo, ó. Elas fizeram um recorde muito bom, então deixa o like aí porque elas fizeram um recorde. Ainda gravando é a linda de novo, gente, se queiram. Ó, a combinação delas. Nutella com biscoitinho. Vai, Mariana. Ai. Ah, a Dalsinha não me vai fazer. Tem que a Maciel cair, eu não peguei isso. E eu vou lá, gente. Eu vou lá com elas. Oi. Essa amizade linda. Ai. Deixa eu ver se você gravou isso. Gente, eu quero gravar o chão. Vamos ver se eu gravar. Vamos gravar. Gente, gente, é muito melhor que isso, tá? Porque a gente estava com... Agora não tem prédio. É, não. O que que ela falou? Por favor, me ajudem a... Mari, quando você vai fazer a próxima realização de fãs? Você fez? Já fiz, antes. Obrigada, princesa. Então, aqui, a gente veio pra uma outra sala do meu prédio. Eu vou mostrar pra vocês, calma. Essa é a sala, né? Bem linda. Comente o que é mais bem. E aqui tem... A sequeira que eu tirou o bisco. A jacuzzi que a gente deu um chinelo. Tentou subir a seringista. É o meu chinelo? Aí. Não é um chinelo, 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 burra. Pensa assim, desespero toda à toa. Você é o filho da mãe? É uma pena, Júlia. Sai! Júlia, é uma pena. Meu filho! Ai, Júlia. É isso aqui, galera. É a Ana. Bem linda. A gente estava esse tempo todo lá naquela parte que eu tinha mostrado pra vocês, jogando altinha, jogando bola, conversando. Ai, agora a gente conseguiu a chave dessa sala. A gente veio pra cá, mostrei um pouco pra vocês. E aí, da última vez, que eu e Luísa e Marcel viemos aqui, se não se queira, né? Ai, a gente encheu aquela jacuzzi, tipo, com cobertor, comida. A gente ficou lá por horas, horas e horas e horas, até que deu hora de fechar. E a gente desceu pro meu apartamento. E a gente vai pegar cobertor? A gente estava fazendo o que, na verdade? Eu consigo gravar assim? Olha aí, olha aí. Bum! E a Marina, Mara? Poxa. Quem se tá voando? É o meu! Eu não tô sentindo, gente. Isso é mágico. Gente, eu sei que matam daí. Falei, mas os bonecos não matam ninguém. Ó, eu vou, gente, a gente tá brincando de concurso de piada. Eu começo. Eu já fiz isso pra todo mundo. O que o Pato falou pra Pata enquanto ele estava patado? Pata pra casar. Qual? Porque o Pato não fala. Bom, gente, agora é a minha piada. O que o Cavalo falou pra égua? Uh! Ih! O que o Cavalo não fala, Pai? Eu não me copiou, eu não deixo. Esse é o meu analista que é muito bom. Ah, eu vou pô, Luiz. Isso é roda cultural, o que vocês querem ver? SÓGUE! SÓGUE! Mas, Ciel, você não sabe o que tá fazendo aqui com Samuel. A Luisa disse que se com o Samuel não faz um palé, ela tomou uma mentira, tomou uma mentira, tomou uma mentira. Eu tenho que falar a mão dela, agora eu não sei como é o Samuel. Samuel, foto Samuel. O que que é o Samuel? Isso é roda cultural, o que vocês querem ver? SÓGUE! SÓGUE! Que queira ter que ficar na tua. Se eu não saiba que você não peguei, eu tô tão pensando. Então, agora a gente já tá aqui no meu quarto, eu tô andando de overblog, a gente já tá mexendo no celular. Enquanto carrega, no quarto tá uma bagunça mesmo. E aí... É isso. Aí a gente vai no trevo e aí eu mostro mais pra vocês. A gente não tá fazendo nada mesmo, a gente tava lá em cima, né? Naquela sala que eu mostrei pra vocês. A gente tem lá mó tempão de tomar a batalha de rap horrorosa delas, né, Luisa? E aí, o amor? E aí, o amor? E aí, a gente subiu aqui e daqui a pouco a gente vai no trevo. Tô me sentindo na própria musica. Sim. Agora é tiktoker, né? Aí a gente daqui a pouco vai pro trevo, como a Mari disse. Então, acompanhem lá que a gente vai gravar. Cara, deixa eu mexer no céu. Esse overblog é incrível. Tá na minha embalde aqui, ó. Consegui! Não é isso! Não consegui nada. Não consegui mexer muito, então eu vou ver a batalha de rap. Agora! A gente vai ver a batalha de rap. Por que você está tão obsesco comigo? Por que eu não sei? Não sei. Lindo que você está semeando. Quando todo mundo se perde. É claro que você está semeando. Por que você está semeando? Isso aqui é isso aí. Não sei, tem receita. Menino é uma delícia. Você provou, Júlia? Não. Tá, aqui tem açaí, sorvete de ninho, sorvete de Nutella. É, agora eu vou botar fruta, até que açaí pode. Tá botando teia, Júlia. Eu sou bonitinho. Ai, você não me enxou! Gente, alguém me enxou! A gente vai ficar me enxou, é que eu vou botar. A gente vai me enxargar com a bexiga dela. Mano, eu choro xiii. É coisa que você abre, se eu vou botar. É uma coisa que eu vou botar. É uma coisa que eu vou botar. Vira uma xixi. Vai fazer xixi. Alguém me ajuda. Abre a perna. Não, eu fiz um short. Júlia, você não fez não viar os caras. A Júlia me enxergando as calças Para Ela veio assim, gente, é porque ela zoou ela com uma coisa aí Ela fez uma focinha assim com a mão Ela fazendo a minha olhada, Júlia saindo Ciqueira vai fazer uma piada comigo Um negócio que eu rio mais rápido Desculpa não, você me enxergou Falta 5 segundos Aí a Ciqueira fez uma piada Aí eu falei, eu fiz aqui E eu fiz aqui E ela põe a minha luz rachando, rachando Estou tomando, é incrível Loucuras, loucuras, loucuras Não podemos mais pra ela É, porque a Mariana vai ter Então as meninas estão tomando banho A Júlia já tomou, eu como vocês podem ver Não, tem um pijama lindo, gente E aí a Ciqueira E a Luísa estão tomando banho, né Jesus, o que aconteceu comigo? Depois eu vou... É, eu estou por isso tomar banho, são que horas, Júlia? Nossa, 1114 A gente não vai dormir agora, a gente vai gravar mais Porque eu não tinha mais top Então a gente vai gravar à noite, mais ou menos E é isso, acompanhe Vocês podem ver, né, a bagunça Algo bem organizado Tuquinho Que bom Ó, esse é o Tuquinho, aquele é o Carreiro Esse é o Sr. Urso E essa é a Júlia Ah, oi Fala Gente, tá ruim aqui Aí, eu achei A Jusqueira A Jusqueira, pode comer Aí, tem dois, é um caminho pra mais Boa, Júlia Depois, vai brigar com a gente Porque a gente comeu A Júlia tá me ajudando a pentear o cabelo Me ajudando a pentear o cabelo, né, Júlia Seria da Mariana sem mim Vai fazer o que, né Gente, a gente tá aqui na cozinha Olha, vai nosso mix Que é coisa meu da Mariana Grava menos, né Grava mais aqui, essas coisas Pia Ai, velho A gente vai abrir a geladeira Gente, olha a Mari Gente, tem que mostrar o bolo da Mari Mostra o seu bolo, Mari Amarela de troca Meu bolo é o que fiz Eu cortei essa ali Tá gostoso, gente, juro Gente, eu não gosto Amarela que fez Eu gosto de envenenado Eu não gosto de envenenado Eu não gosto de envenenado Eu juro que tá bom, vai pra... Tá muito bom, muito bom Tá muito bom Não pedaço Não tá bom Eu não gosto de bolo, gente Tá incrível Foi ela que fez É que a minha brigadeira ficou horrível Tá incrível Não tá, não Tá incrível Amarela fez isso Amadas Eu ainda cortei a cenoura Cote a cal Mentira, eu cortei a cenoura e fiz tudo Cote a cal Cote a cal Então aqui, temos pipoca, sorvete Ai, para A gente vai comer tudo Pois é Tá, a gente pega o sorvete Nossa, tem pipoca com sabores Muito congelado O mix tá ali Ai, quer saber Você compra a polpa, Mariana? Que? Compra a polpa? Aham É assim, o mix a gente... Eu compro a polpa e a gente bate no liquidificador Eu explico o mesmo Aí a gente vai fazer... A gente faz fruta cítrica Que é abacaxi e manga Gente, na linha não gosta de goiaba É, e ela não gosta de goiaba E ela compra de goiaba, gente É, mas também não gosta de goiaba Isso é bom Eu nem sabia que era polpa É muito bom É totalmente natural Você faz com isso e água O gel na minha cara tá ótimo Bem eu E aí a gente vai bater... Olha só Mais dois desse... Dois 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 desse daqui Dá um copo desse A gente vai fazer pipoca? Sim Tá bom Eu quero fazer pipoca Eu quero pipoca Eu quero pipoca Gente, ainda bota manteiga Eu tava mandando em casa que você tava lavando roupa Você tava na pia ali Eu lembro Nossa, ele tem que... E eu tava na casa da minha tia Eu sentei... Eu sentei na amoeba Aí a Luísa falou assim Tira o short, tira o short É... Aí ela foi lavar meu short Eu correndo pela casa sem short E cadê o liquidificador, Mariana? Agora eu vou fazer meu jeans Se vocês quiserem um bar... Eu vou abrir um bar chamado Bar da Lu Não, Bar da Lu não Bar da Lu Ju Tá focando, meninas A gente aplica o jeans E vê se melhora um pouco Isso é muito pouco Vai Deixa isso Cadê a tela? Então, Luísa, a gente faz o que agora? A latinha Não! Não! Quebra-nosa A gente tem que... Mas tem uma... Cozinhando com Marizinha Cozinhando com Marizinha Não! A gente tá lá sozinha Tô sentindo responsável Vai botar nada? Não é, não Quebra-nosa Pode botar? Bota Arrasou E levanta, levanta Bota a mão no mercado Gente Eu sempre... Deixa eu achar que não tem outro suco A gente geralmente faz dois desses Faz um react meu bebendo Vamos aqui Cara, isso é muito bom Bom, bom, bom Bom? Tinha provado É que tá cítrico Ai, tá muito bom Nossa Tá mostrando a marca da televisão, hein? E ela sempre participando Porque a gente tá com a pipoca Não dá pra ver nada Vou botar o flash É o quê? A gente precisa de pegar sorvete agora Eu acho que eu vou matar agora Eu já peguei o meu Não vai pegar aquele de novo Talvez Desculpa, tá muito lindo Gente, já é de manhã Já dormi Mó minha cara Tô muito descabelada mesmo E aí a gente já comeu Acho que comeram muito tempo Eu comi agora Com fadinho Bora Aí agora a gente vai gravar um des... Não gravar não A gente vai tentar fazer um desafio Que quando a Macial e a Luísa vieram aqui da última vez A gente fez E aí a gente vai gravar Tentar fazer dois desafios Eu vou gravar pra vocês A gente não fez nada A gente tava conversando aqui no sofá A gente foi pra varanda Vê o cocô da Nina e é Então a gente vai começar a Nina Eu não vou falar nada A gente só vai tentar mesmo É Bem-vindos ao paraíso Bem-vindos Pra inverter a ordem algumas vezes Pra ver o que fica melhor Né, Júlio? Eu tô aparecendo? Ai, eu não ganho tudo desse lado Tá, tá Ai Calma aí Mariana Ai, eu tô falando aqui Ai, eu tô ficando Ai, eu tô ficando Ai, eu tô ficando Gente, não, 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 não Vai, eu tô ficando Vai, eu tô ficando Ai Meu dente Ai Gente, meu dente, tá bem? Deixa eu ver se meu dente tá bem Eu tô ficando A Nina Tudo bem Tem que ficar a minha Se queira vai tentar pra minha imaxe agora Não tem que ficar Não vai dar certo É bom Se eu machucar o vindio da pessoa da varela Eu não vou matar a minha bora Ai E aí Eu não vou machucar Sssh. Júlia, eu vou te ver que ela estava com o cinema muito alto. Júlia, vai lá, junta! Júlia, eu vou cair, Júlia. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Sshsh! Vai lá lá, vai lá! Vai lá, vai lá lá! Vai lá! Vai lá! Pode! Só feio, só feio. Vai, vai, vai Calma, calma Cécula Não, 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 vai ter medo Não, 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 vai ter medo Conta, vai, Júlia Ai Só dá maluca Vai pra frente, vai pra frente Só dá maluca Que entretenimento e tá aí o conteúdo A gente não sabe esse, vai É pra frente Boa Vamos pra frente, pra frente Não pro meu lado, não Meu Deus Foda a maluca Então, viemos agora pra piscina Estamos de quê? Pijama Porque ninguém tem biquíni Quase eu quis Estamos todas de pijama Porque ninguém trouxe biquíni ou não tem biquíni Então é isso Vamos ver se vocês vão A gente entra Gente, é uma vida Eu não, uma vida Você vai ter que ir pra cá Eu também não entro Se vocês entrarem, eu entro Quem é ele pra dizer que isso aqui é pijama ou não? É ele Qualquer um? Não é pijama, é blusa É, olha só Tá, não tinha entendido isso ainda Eu não tinha entendido isso ainda Eu tô gerando nada Vai, vai Explica, explica Com o que a gente entra ou não entra? Gente, eu tenho trauma de água gelada Eu tenho trauma de água gelada Tipo, essa água tá perfeita pra mim Porque não tá gelada, tá quente Porque o dia tá... O dia hoje tá lindo Por que vocês não trouxeram biquíni? Ok, nós vamos dar Olha só, aí que tiver um trauma Onde é que eu deixo pra o pessoal ver? Trava com isso Tá segurando Tá segurando Pula comigo, vem Vem Calma Não, não, senta nada Amor, eu vou ver se todo mundo pular Vai empurrar E a guerra agora? Calma, bora, bora Vai Ai, machucou Tá, gente Pulamos Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Meu Deus, meu Deus Mostra, mostra aqui Olha aí A Luísa não... Entrou ainda? Não entrou Porque a Julia machucou ela Vem aqui, Marcelo Foi sem querer, gente É, a Julia machucou a Siqueira Foi sem querer A Marina fala pra vocês Mas foi sem querer Não, foi sem querer Foi sem querer, sim Foi sem querer A Marina que é louca Ah, então tá, né Aí eu empurrei a Siqueira A Maçã me empurrou Aí eu puxei ela Ela me empurrou Júlia e seu bambolê Boa, Julinha Então, é Luísa e Siqueira foram Você quebrou o bambolê Ela quebrou o bambolê Luísa e Siqueira Desceram Foi pegar top Já que a gente não tem biquíni Besteira Isso só faz besteira Vamos jogar um pouco de altinha Aqui Olha, agora a gente tá comendo Sorvete também O Marcelo e Siqueira Desceram lá E a gente tava jogando Altinha Como eu vou beber? Eu vou pegar copo Calma Pra falar Qual o nome é Siqueira? É Marguerita É Marguerita Aqui no Rio A gente fala Marguerita Eu falo Marguerita, gente Eu também falo Marguerita Até eu ir pra São Paulo E me falarem que era Marguerita Eu falo Marguerita Eu sempre falei Margarita Antes eu falava Margarida Aí eu aprendi que era Margarida Eu falei Margarida porque tipo É uma piscina de outro lugar Não é daqui então Eu aprendi assim Chiquititas Júlia Foi a Siqueira Foi Siqueira nada Siqueira Tá brincando Foi Siqueira nada A Mariana fez isso aí Tô bem com a minha combinação Nunca mais que eu chamo vocês Pra virem aqui Vamos lá Fechou a piscina Fechou Gente, agora vocês vão me arrumar isso aqui Aaaaaaah